Salve, galerinha! Beleza? Como é que vocês estão aí, pessoal? E a gente vai iniciando aqui mais um voo agora, deixa eu acertar aqui esse foco aqui, peraí rapidinho. Aí! Eu tô aqui agora direto da Universidade Rural aqui de Seropédica, aqui no Rio de Janeiro. Tá? Vocês desculpem aí o barulho, né? Que vocês vão ouvir de maquita, cachorro latindo. É sempre quando a gente resolve gravar, alguém resolve fazer barulho, né? Então, já começando esse vídeo aí, ó, com esse visual mega legal, olha só quanto verde. Já larga o seu like aí, tá? Ativa aí o sininho pra você saber quando vier no vídeos novos, tá bom? E eu vou contar aqui um pouquinho da história da Universidade Federal aqui de Seropédica, né? E algumas curiosidades também pra vocês. Enquanto isso, eu tô sobrevoando aqui e mostrando pra vocês aqui, né, daqui de cima, como é que é esse lugar maravilhoso. Vamos lá? Então, gente, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, UFRJ, tem suas origens no Decreto 8.319, de 20 de outubro de 1910, assinado pelo presidente Nilo Peçanha, né, presidente da República à época, e por Rodolfo Nogueira da Rocha Miranda, ministro da Agricultura. Ele estabeleceu as bases fundamentais do ensino agropecuário no Brasil, criando a Escola Superior de Agronomia e Medicina Veterinária, cujo primeiro diretor foi o engenheiro agrônomo Gustavo Dutra. Vocês podem vir aqui agora, a gente vai sobrevoar aqui, né, a área de educação física, olha, tem uma piscina olímpica ali, olha o piscinão, cara, muito grande. Tem a quadra lá, né, uma quadra fechada ali, aí você vê que a esquerda ali, ó, tem uma quadra ali de tênis, né, de outro tipo de esporte também, né, basquete, vôleibol, e tem mais outras, é muito grande, cara, é muito grande isso aqui, ó, e tem mais outras estruturas lá. Lá embaixo, né, tá vendo aqueles prédios lá no finalzinho? Eu fui ali de bicicleta, né, pedalando outro dia, né, vou deixar aí o link do vídeo pra vocês, o cardzinho do vídeo que eu vim de bicicleta, o maço tava quase na metade da altura dessas construções, lá de baixo. Nesse vídeo do pedal você vai assistir depois direitinho lá, tá? Depois dá um pulinho lá. Então, gente, devido a sua beleza, né, essa universidade serviu, né, de cenário pra diversas produções de novela, né, como Coração de Estudante, em 2002, A Vida da Gente, 2011, e a outra novela foi Em Família, de 2014, ambas as novelas aí, né, da Rede Globo, de televisão. É, só que bem antes disso, esse local foi cenário de um videoclipe da Turma do Balão Mágico, ou simplesmente, né, Balão Mágico, que foi uma banda de música infantil brasileira dos anos 80, e que originou, né, o programa infantil Balão Mágico, na Rede Globo, de 1983 a 1986, né, quem aí nunca ouviu falar aí de Balão Mágico, né? Seus álbuns venderam 5,3 a 10 milhões de cópias no Brasil. É pouca coisa não, hein? Então, gente, o grupo, na sua formação mais conhecida, era composto por Mike, Simone, Todd e Jairzinho. Ah, também contava com um integrante especial, né, o Fofão, que era um ser alienígena, é intergaláctico, que é uma mistura de homem, cachorro, porco, palhaço, ET, etc, né, criado e interpretado pelo ator e humorista Orival Pessini, né, saudoso Orival Pessini, que faleceu em 2016. Eles lançaram 5 álbuns, e foram considerados uma das maiores bandas infantis da história do Brasil, e emplacou muitas músicas de sucesso, sendo as mais famosas Amigo do Peito, Super Fantástico, Cinho Pimpão, Cia Namora, e várias outras aí, né? E aqui, ó, tô chegando aqui agora, ó, direção aqui à Estrada Rio-São Paulo, tá vendo essa estradão aí, ó, essa rodovia aí à direita, rodovia Rio-São Paulo, né, vou tentar mostrar de frente aqui agora a Universidade Federal aqui, a Rural. Aí, ó, tô passando aqui por cima agora da Estrada Rio-São Paulo. Mas vamos continuar aqui, né? Então, voltando a falar sobre o Balão Mágico, gente, eles passaram, né, a realizar uma série de shows pelo Brasil, acompanhados de uma gigantesca equipe técnica e de palhaços, né, que também faziam parte aí do cast. E se você que já assistiu algum show do Balão Mágico aí nos anos 80, coloca nos comentários aí, me fala onde foi, que eu queria saber, tá bom? Olha que vista, cara, olha que vista legal daqui de cima. Cara, se você não conhece aqui a Universidade Federal aqui de Serapédica, venha conhecer, tá? Tá fechada ali pra acesso de veículos, mas você pode chegar andando, não tem problema nenhum, por conta da pandemia, né? Tá tendo uma limitação ali de acesso de pessoas, mas é uma área muito bonita, é muito legal, muito verde. Eu sempre venho, quando eu venho fazer uns passeios de bicicleta aí, fazer uma prática aí de ciclismo, eu vou pra aí. Retornando aqui, né? As crianças estavam crescendo rápido demais, né? E em 1984, Todd, então com 13 anos, não cabia mais, né? Não tinha mais o perfil pra músicas infantis. E ao mesmo tempo, né? Que Simone e Mike, segundo a gravadora, porque Simone tinha 8 anos e Mike tinha 10, né? E eles estavam crescendo. Então, sabendo disso, né? A CBS, né? Decidiu repaginar o grupo e convidou Edgar Poças pra produzir um novo disco. E este, então, fez um repertório com músicas, voltadas pra adolescentes, pra grande aposta romântica do disco, né? Foi gravada a música Se a Namora, sucesso no exterior, né? E também importada pra cá. Mas aí, gente, agora que vem o legal, né? Eles fizeram um videoclipe dessa música aqui. Aí onde você tá vendo agora, tá vendo aí? esse verdão aí, eles fizeram o videoclipe da música Se a Namora, aí. Toby com Simone no balão, né? Tinha um palhaço ali, né? Nesse balão e tal. E lá embaixo, ficavam ali, né? As crianças, todas vestidas de branco, né? E fofão no meio delas ali. E uma curiosidade que eu tive, que eu não consegui descobrir, eu gostaria até de saber depois. Você conhece alguém que fez parte aí dessa figuração aí com essas crianças? Seria bem interessante, né? Se tivesse relato de alguém. Se você conhece alguém, coloca aí nos comentários. Manda esse vídeo pra essa pessoa. Pra ela poder relatar aí como é que foi, né? Nesse dia, trabalhar. Aí, ficar nessa figuração. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês agora a parte aqui de dentro, aqui, da universidade. É muito bonito aqui esse jardim que tem ali no meio. Cara, é muito legal. Olha isso. Então, gente, muita gente não sabe que aconteceu esse videoclipe aí, né? Muita gente... Eu nunca vi, pelo menos eu pesquisei aqui já na internet. Não encontrei nenhum, nenhuma referência, nenhuma entrevista, né? Falando, né? O making-off, né? Falando sobre esse videoclipe da época. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Olha que vista, cara. Olha o jardim. Inclusive, nesse jardim, eu até gravei um videoclipe aí, né? De um cantor, um amigo meu, Castiel Santos. Eu fiz a parte de roteiro, a parte de fotografia e tudo, né? A parte de roteiro, a parte de gravação, direção. Ficou bem legal. Eu vou deixar também um cardzinho pra vocês assistirem depois. Então, gente, ali, em frente a esse lago, foi onde eles fizeram, né? Se reuniram em frente, né? O balão. E o balão ia subindo e a música inteira foi Toby e a Simone de dentro, né? Do balão, né? Os dois cantando ali um pra outro, né? Embora pode parecer um pouco meio que bizarro, assim, porque ele tinha 13 anos, ela tinha 8. Então, duas crianças, né? Eu continuo achando aqui que eram crianças, né? Mas a gravadora pensava diferente. Então, gente, no período do auge do grupo, de 1982 a 1984, o grupo saiu em turnê com apenas três integrantes, né? A Simone, o Toby e o Mike. E por questões contratuais, usa Jairzinho e tinha outra integrante também, né? A Luciana, que entrou depois, eram exclusivos do programa de televisão. Enquanto que durante esse tempo, né? Que eles faziam turnê e estavam fora, Fofon era o quarto integrante do grupo, né? Então, quando Fofon saiu, foi substituído por Cascatinha, uma criança dentuça interpretada pelo ator Castrinho, né? Que, na época, era um quadro de destaque no Chico Anísio Show. Simone e Toby eram um par romântico, né? Nos discos em que ele participou, né? No disco 1, 2 e 3, né? Gravando algumas canções de sucesso, como o PR, você se enamora, né? Que é essa que a gente tá falando do videoclipe, e mãe me dá um dinheirinho, entre outras aí. Então, gente, foi bacana contar um pouquinho pra vocês aqui dessa curiosidade, né? Hoje eu não me atentei aqui a contar, né? A história da universidade apenas, mas a ideia também foi de mostrar, assim, né? Uma outra história diferente sobre esse local, né? E eu vinha falando pra vocês nos vídeos anteriores aí que eu vou fazer um vídeo especial sobre um videoclipe de uma banda de rock nacional. E não é balão mágico, tenho certeza disso, tá? É uma... Cara, é uma parada muito legal, tem participações especiais, tá um vídeo mega da hora. Em breve vai ser lançado aí no canal, tá bom? Então, pra vocês que não conhecem aqui a Universidade Rural, eu convido, venham conhecer, tá? Inclusive, quando eu venho aqui de bicicleta, eu faço aqui um ciclismo, tá vendo aqui lá no finalzinho dessa rua aqui, tem um caminhinho ali que a gente vai sair lá na rua João Ferreira de Almeida, que vai em direção a Chaperó, lá pra baixo, lá pra baixo. E eu sempre, quando eu venho aqui, eu rodo tudo, rodo todo esse espaço aí do campo, de bicicleta. Realmente, há uns anos atrás, né, havia muitos assaltos aí, né, de assaltos a estudantes, a professores e tudo mais. A gente tem, pra cá, mudou, né, teve uma, tá tendo uma fiscalização legal aí. Às vezes, quando eu tô pedalando aí, eu passo algum segurança por mim aí da universidade, algum segurança federal. Isso é bem legal, entendeu? Mas, gente, queria agradecer a todos vocês que estão apoiando aí no canal, você que tá apoiando aí via Pix, você que tá fazendo aí o apoio, ainda que não fez pelo apoia-se, eu convido a ajudar, tá bom? Porque dá um trabalho, né, a gente preparar esse roteiro pras gravações, sair pra gravar, preparar todo esse conteúdo pra vocês, né, eu pretendo fazer muito mais conteúdo, mas pra isso, a gente precisa ativar ali, né, a nossa monetização, pra poder ajudar a cobrir certos custos, né, porque é tempo que a gente demanda pra produzir o conteúdo, né, e eu comecei esse canal não foi por, né, com o intuito de enriquecer, é pelo contrário, é compartilhar experiências com vocês, né, eu espero que vocês estejam gostando dessas experiências que eu tenho compartilhado, tá bom? Então, eu tô encerrando o meu voo por aqui, eu vou descer aqui agora com o drone, resolvi passar aqui por cima das árvores, aqui, um voozinho bem rasteiro, já que eu fiquei voando muito alto, né, porque eu tava ali atrás, ó, atrás aí desse, desse prédio aí da universidade, e o sinal de rádio tem que manter o drone a certa altura, pra que eu consiga manter uma instabilidade no sinal, pra não ter perca de sinal, né? Então é isso, gente, eu tô voltando aqui com o drone agora, tá? Se inscrevam, ativem o sininho aí, tá bom? No canto direito, você que tá vendo no computador, ou no celular, de repente você vê que na vertical, né, tem um sininho ali desenhado, clica nele ali, e coloca pra receber todas as notificações, porque toda semana quando sair um vídeo novo, vocês vão ficar sabendo, e acompanha no Instagram também, que às vezes eu tô dando alguns spoilerzinhos, fala alguma coisa sobre os próximos vídeos, tá bom? pra vocês ficarem sempre por dentro de tudo, tá? Meu pix é vlogar, arroba gmail.com, vou descendo aqui agora o drone, se você tem sugestões de locais, coloca nos comentários aí, sugestões de locais, algumas, algumas coisas interessantes, algum local interessante, que, embora seja um local comum, tenha acontecido alguma coisa de inusitada, que foi no caso rural, por exemplo. Ninguém nunca falou sobre isso, e eu tô falando aqui hoje, sobre esse videoclipe. Coloca nos comentários aí, ó, tem um lugar tal que eu fui lá, e naquele lugar foi gravado isso, 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 aconteceu isso, 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 seja um acontecimento histórico, seja uma gravação de um filme, de um videoclipe, coloca aí, porque eu vou analisar, e sendo legal, óbvio, eu vou tá indo lá, e vou tá registrando isso aí pra vocês. Tô baixando aqui o drone agora, então, valeu galera, obrigado por ficarem até aqui comigo, valeu, e até a próxima. Tchau,